Quando? Vai, vai! Evacua! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Eu te olho em você! Amante! Vá, 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 vá! Vamos voltar, vamos voltar! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Ainda dá tempo para se entregar! Ele não é mais contingente! Você não tem chance nenhuma! Acerta ele! Acerta ele! Acerta ele, meu! Acerta! Chega junto! Chega junto! Espera aí! Aqui em seu lugar! Cadê suas fracos? Ah! O que Deus? Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Que me é sua porra! Ninguém vai chutar! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?